Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e estamos aqui para falar sobre comércio exterior. E o meu convidado de hoje é o professor universitário e especialista Milton Gato. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Carlos. Prazer estar aqui contigo novamente. Pois é. Antes que você pergunte que claridade é essa aqui na lateral, não é nada divino, mas é porque a gente tem uma iluminação natural aqui e eu não consegui controlar isso. Então, foque-se aqui no Milton, que é ele, é o entrevistado e deixa essa lateral brilhosa aqui sem nenhum problema. Vamos contextualizar o que a gente vai falar aqui. Aqui no canal a gente fala de comércio exterior, importação, exportação e tudo que é relevante para o seu dia-a-dia. E recentemente gravei com o Milton um bate-papo que já está no canal e, Milton, você foi o episódio número 50 do podcast. Olha que coisa foi ontem e o seu episódio foi de número 50. Se você ainda não conhece o nosso podcast, fica com o vídeo para ir lá e escutar nos principais aplicativos do ramo. Mas a gente gravou um conteúdo sobre o Incoternes 2020 para falar o que mudou. Então, esse foi o nosso foco. O que mudou? Trabalhamos aqui, tiramos alguns mitos, né? Ex-Works acabou, DAP, DAS, faz, tudo mais. Mas uma coisa depois, acompanhando nas redes sociais, não no meu canal, mas no geral, é que levantaram a tese de que na versão 2020 o Incoternes FOB é incompatível com o embarque para contêiner. E aí ficamos pensando, gente, será que a gente desaprendeu o Incoternes? Será que isso realmente é assim? Convidei o Milton e ele está aqui de novo para a gente falar desse assunto. E, Milton, a primeira pergunta é essa. É errado utilizar o Incoternes FOB em cargas contêinerizadas? De forma nenhuma. Negativo. Não existe isso. Sequer a versão 2020 do Incoternes, ela fala em proibição. Ela não cita essa questão. Até porque, Carlos, concorda comigo, se a gente fosse proibir o termo FOB para contêiner, então, eu só colocaria a carga solta, então, nesse termo FOB? E como é que ficam os contêineres? Então, não, definitivamente não existe essa proibição quanto à utilização do FOB para contêiner. Até porque é exatamente o que você falou. Iria tudo contra aquilo que a gente já aprendeu até hoje. Vale lembrar que o Incoternes, já várias versões, desde a versão 2000, essa questão do FOB, ela sempre está ligada ao transporte marítimo. E assim é feito no Brasil a todos esses anos. É embarque marítimo? É FOB contêiner ou não? Não tem dúvida em relação a isso. Pois é. Até porque a dúvida que ficaria é se o termo livre a bordo só se aplica a mercadorias soltas, né? Exatamente. Não tem nenhum sentido. Quando a gente fala transporte marítimo, é carga solta, é contêiner, é qualquer condição. Já tivemos até a oportunidade aqui de discutir, você já me contou da questão das exportações de bloco de granito, né? Que sequer vão em contêiner, que sequer vão numa embalagem. É o bloco e só ele. Então, não tem sentido isso. O que existe, sim, é uma recomendação quanto ao local de entrega do contêiner. Isso é outro ponto, mas não tem nada a ver em relação ao termo FOB, de forma alguma. Você falou em proibição. Quando a gente vai lá beber na fonte, olhar o original dos Incoternes, eu sei que você tem uma versão aí, você tem uma versão original da Câmara de Comércio. Ela não fala em proibição, né? Ela fala em recomendação. Mas isso não tinha. Mas isso não tinha nas notas explicativas das versões anteriores, né? Exatamente. E eu fico me pensando. O que eles querem dizer com isso? Querem chamar a atenção que algumas coisas podem ter mudado ao longo dos tempos? Não, não que tenha sido mudado. Na verdade, o que a gente vê, em função do desenvolvimento de novas tecnologias, que inclusive abordam aspectos comerciais, né? A parte logística, a parte de transporte passa por isso também. Mas não que isso tenha mudado de forma alguma. Se a gente pegar na contextualização dos Incoternes, então, de novo, né? Essa é a publicação oficial, né? Que eu recomendo para todo profissional que trabalhe com comércio exterior. Claro que no Brasil você tem à disposição aí excelentes livros, né? Que abordam o tema, ora abordando a questão logística, ora abordando questões cambiais, mas nada como ter as regras oficiais, tá? É o que você falou. Aqui é a fonte. Esta é a fonte. E a fonte, né? Desde a primeira versão dos Incotermes, onde começou a citar o transporte marítimo, o FOB nunca foi alterado nesse aspecto. E, em nenhuma forma, o FOB, né? Em todas essas versões, proibia o termo para utilização no container. De forma nenhuma. Nesta versão, que é a versão mais atual, versão 2020, da Câmara de Comércio Internacional, lá de Paris, essa aqui é a versão bilíngue, português e inglês, né? Ela traz no termo FOB as notas explicativas, né? Que são extremamente importantes à sua leitura, exatamente para identificar a utilização do termo, né? Então, não basta dizer que FOB é marítimo e acabou. Já discutimos isso, né, Carlos? A gente encontra aí no YouTube mesmo vários vídeos, até vídeos com uma certa qualidade, bacaninha, mas se resumem a isso, né? É muito raso. FOB é marítimo, o FCA é avião e ponto. Acabou ali. E não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Nos termos da Câmara de Comércio Internacional de Paris, o termo FOB, perdão, nas notas explicativas, o que que ele fala? Que o FOB só pode ser utilizado para transporte marítimo, né? Por vias interiores, né? Em que as partes pretendam fazer a entrega da mercadoria colocando-a a bordo do navio. Ponto. Marítimo é FOB, tá? Há aquela questão, questão, mas aí nós estamos entrando numa questão que o Incotelos não vai abordar esse tipo de coisa se é o exportador que vai pôr o container nas costas e vai entrar com ele dentro do navio. Pois é, e aí eu vou emendar, então, a terceira pergunta. Quando eu entrego a carga em um container, eu estou entregando ao depositário fiel, ao operador portuário. Vamos resumir isso aqui. Estou passando da porta do porto e colocando lá dentro. O que a gente viu das discussões que são contrárias a isso que a gente está dizendo é que você está entregando, você está terminando a sua responsabilidade naquele momento. E você não coloca a carga para dentro do navio logo. Sua responsabilidade nunca vai poder ser no FOB, porque você não vai lá com o container nas costas e coloca dentro do navio. Eu estou rindo, porque isso é absurdo. Porque a grande mudança que a gente viu foi do 2000 para 2010, que se discutiu ali a ideia do a murada versus colocar a bordo. Você também acha assim? Claro, né? Na versão 2000, né? Então a gente fazia até aquela brincadeira quando explicava em cotermes, né? Que o container vinha ali via aérea, né? Vinha içado ali no guindaste, né? No equipamento que fazia o transporte para dentro do navio. E que se o container caísse naquele momento e ficasse ali em cima da murada do navio, para onde você empurrava o container, né? Depende. Se eu fosse um exportador, empurrava para dentro do navio. Se eu fosse um importador e estivesse lá, empurrava para fora, né? Então, era um momento de transferência de riscos e custos não muito preciso, né? Com a versão 2020, isso ficou mais preciso. Acabou essa questão da passar a murada do navio. Hoje ele tem que colocar dentro do navio. Desde a versão 2010, né? Desde a versão 2010. Exato. Exatamente. Porém, Carlos, isso não tem nada a ver com entregar lá para o operador portuário. É óbvio que não é você que vai entrar dentro do navio com container. Porém, a sua responsabilidade vai até esse momento, né? Eu entrego para quem? Eu entrego lá para o operador portuário, né? Um depositário fiel, alguém que vai pegar aquela mercadoria e vai para dentro do navio. local de entrega é uma coisa. Transferência da responsabilidade é outra coisa. É óbvio, Carlos, você sabe disso, né? Desde aquele fatídico problema com o ataque nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Houve ali uma consideração da Organização Mundial das Águas Alfândegas de restringir a movimentação de pessoas não autorizadas em áreas alfandegárias. Carlos, eu não sei você, mas eu sou de uma época, eu cansei de entrar em navio aqui no Porto de Santos. Para jantar. Para jantar. Para jantar, para conhecer, simplesmente, né? Nem conhecer o navio. Ele ligava para a companhia marítima e falou, olha, eu queria conhecer o navio. Ah, tá bom, me dá teu nome aqui que eu vou passar para o capitão. Cansei de entrar. Vê se você consegue fazer isso hoje. É muito difícil. Praticamente impossível. Então, de novo, eu só estou fazendo essa analogia para dizer, não é o exportador que vai colocar lá dentro do navio. Tem um operador portuário especializado com equipamentos distintos. Ele vai fazer a colocação do container ou da carga solta dentro do navio. Vou adicionar uma pimenta aqui, vou adicionar uma pimenta aqui. Você faz exportação de automóveis. Exatamente. Você entrega ao operador portuário, mas não é ele. O carro está no pátio, mas não é ele que coloca os carros dentro do navio. Ele contrata normalmente o ógimo, o operador portuário avulso, o trabalhador portuário avulso, o TPA, que é um terceiro. Então, você tem o exportador, você tem o fiel depositário, que é responsável pela aquela carga que está no porto. Você tem o ógimo, que tem o TPA, que coloca o carro lá dentro. Aí, lendo o incotermis friamente, sua responsabilidade enquanto exportador só termina depois que o carro está lá dentro do navio. Isso aí, exatamente. Porque só tem duas figuras. Se não é o comprador, é o vendedor. Isso não mudou ou mudou? Não mudou. Não, exatamente, não mudou. O incotermis simplesmente vai definir em que momento cessa a responsabilidade por perdas e danos sobre a carga que passa do exportador para o importador. No caso, o FOB, o que é? É dentro do navio. Ah, mas eu entreguei no pátio que fica a cinco quilômetros que o operador, ógimo, né? Você falou, né? Ele tem que dirigir, ele tem que dirigir lá o veículo, né? Ou é um carro, ou é um implemento agrícola, ou é um ônibus, ou é um caminhão, até dentro do navio, né? Aliás, para quem nunca viu o navio ro-ro, né? Aquilo parece um estacionamento, né? Que é exatamente isso. Ele entra no carro lá. É um Kinder Ovo. Quando se abre, é um Kinder Ovo. Exatamente, né? Não é o exportador que dirige os seus carros. Imagina a montadora, vai ter lá quantos funcionários no porto, a montadora vai dirigir os carros até dentro do navio? Não. Porém, uma coisa é onde eu entrego a carga, outra coisa é onde cessa a minha responsabilidade. Isso não mudou. Isso não mudou. Isso não mudou. Então, voltando a, pegando todas as discussões que você e eu vimos na internet, a situação então que foi dita com muita clareza de que eu deveria então substituir um Cotermis FCA pelo FOB, porque eu estou entregando ao operador portuário, porque eu não coloco a bordo, ela não se sustenta. Não, não confere com a realidade. Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque ele está, quem quer que seja que tenha tecido tais comentários, ele deve ter entendido assim de forma muito fria. Ah, se não sou eu que levo para dentro do navio quem leva o operador portuário, então eu vou dar um passo atrás e vou entregar a FCA e ele que se vira. Minha responsabilidade é ser sua ali. Pois é. Não deixa de estar certo se ele acordou FCA. Sim, exatamente. E aí volta uma discussão, Carlos, que de novo nós já tivemos, que é a questão da elaboração de preço de exportação, que muita gente não sabe fazer. Primeiro acho que preço de exportação é pegar o preço do mercado local, converter na moeda negociada e acabou. Não, espera um pouco. Existem ajustes a serem feitos. Esses ajustes, eles começam com o Incoterms, que é exatamente o que nós estamos falando agora. O FCA eu entrego lá no local determinado e acabou a minha responsabilidade. Entreguei. Que não vai ser na porta do porto, vai ser em outro lugar. Pode ser em qualquer local. Pode ser em qualquer local. Agora, quando eu, e é o que você falou, aí você está negociando o FCA, é outra coisa. Quando eu estou negociando o FOB, no meu preço vai, inclusive, o despacho de exportação e o THC, Carlos. Eu, como exportador, eu tenho que pagar o THC, o famoso Terminal Handling Charges. Não é isso? É isso. Então, isso faz, inclusive, parte do meu preço de exportação. Infelizmente, muita gente aqui no Brasil, de novo, não sabe fazer preço de exportação. Não, mas espera um pouco. Se eu entreguei FOB, o navio é determinado pelo importador, esse custo é dele. Não, amigo, esse custo é do exportador. O Incoterms não manda você colocar dentro do navio? É. Eu tive uma consulta, inclusive, recentemente, de uma empresa que falou, olha, eu entreguei FOB, fiz o processo de desembaraço, paguei o THC, só que aconteceu. O navio demorou 10, 15 dias para chegar. E o depositário fiel está me cobrando armazenagem. Eu tenho que pagar isso? É óbvio que não. Não tem nada a ver com você. Não, mas espera aí, o termo FOB determina que a minha responsabilidade cessa quando eu coloco a carga dentro do navio. Sim, e as cláusulas, as regras oficiais, dizem que se por uma ocasião o navio atrasar, que não é culpa do exportador, esses eventuais custos são do importador. Não tem nada a ver com ele. Afinal de contas, a gente faz aqui um acordo, Carlos, você fala, olha, a janela, né, o navio vai chegar lá no dia 10. No dia 9, minhas cargas já estão lá liberadas, liberadas, prontinhas. É, isso é um acordo, né? Quando é que liberou? Quando é que entregou sem ônibus, né? Exatamente. Agora, se o navio demora 10, 15 dias, 20 dias, o que que eu, exportador, tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Então, é errado, nesse caso, o depositário querer me cobrar, alegando que como é FOB, você ainda não entregou. Ora, mas como é que eu posso entregar por um veículo que não chegou? Mas essa daí é uma outra conversa, né? São todas variações sobre o mesmo tema aqui, a questão do FOB, né? Então, o FOB, o que ele determina é a passagem de riscos e custos que possam incidir sobre a mercadoria. Ponto final, tá? Eu vou entregar... Só existem duas pessoas pactuadas. Se não é um, é outro. Se não é um, é outro. Ponto. Ah, não, mas eu vou entregar no operador, o operador que vai levar para o navio. Isso não tem nada a ver, muito menos a questão da carga, voltando lá para a primeira questão, né? Da carga ser em container ou não. Isso não tem nada a ver com a história. É, também uma confusão que eu vi ser gerada é a figura que aparece no conhecimento de embarca, que é um contrato. Não aparece exportador, mas sim shipper, quem é que está embarcando. E aí, eu fui fazer uma pesquisa e rapidamente encontrei, sim, pode ser qualquer pessoa embarcar, necessariamente não tem que ser um exportador, mas no Brasil, como tudo que já buticaba só existe aqui. Você tem que colocar ali os dados de quem está exportando, que tem que confrontar com o que está na declaração única de exportação, esse cruzamento dele. Inclusive, você tem que contar o CNPJ deles. O CNPJ. Então, o que a gente entende, vem a legislação brasileira e fala, ó, eu quero assim. E tem que ser feito. Então, para a gente finalizar, essa foi uma dúvida criada que nunca existiu, né, Milton? Nunca existiu. Na verdade, aí é uma interpretação equivocada em relação a isso, né? O engraçado é que isso mexeu com o mercado, né? Porque alunos me ligaram, pessoas fazendo consulta, muita gente falando, mas isso não tem nada a ver, tá? A questão do FOB estar ou não em container, isso absolutamente não tem nada a ver. O termo, ele simplesmente identifica, de novo, o momento onde há a transmissão da responsabilidade. Acabou o assunto. Eu estou tentando achar o print que você me mandou aqui. Qual é a palavra que eles usam aí no Inquaternes? É... Ah, acho que eu achei. Peraí. Tá aqui. Ah, que ele fala que... Ah, sim, mas de novo, a questão da interpretação. Nas notas explicativas, ele fala que... Talvez seja isso que você esteja procurando, né? O FOB não é adequado às situações em que a mercadoria é entregue ao transportador antes de se encontrar a bordo do navio, por exemplo, quando a mercadoria é entregue ao transportador em um terminal de containers. Pois é, agora... Ele não fala que é proibido. Ele fala que não é... Vamos passar para o outro lado, das pessoas que têm essa opinião que a gente precisa respeitar. Para que a ICC colocou isso nas notas explicativas? Não é adequado? Eu não tenho. Eu não tenho a resposta. Talvez, se alguém tiver, por favor, que nos diga. Para que colocou isso? Porque eu não lembro disso nas outras notas explicativas. Estou enganado? Não, de novo. Absolutamente. Absolutamente. De novo. Você vai entregar a carga ao terminal, ao que quer que seja. Sendo via marítimo, o termo, ele é FOB. É diferente aqui, a gente já falou sobre isso aqui no vídeo, se eu estou negociando a FCA. Esse é outro assunto, que inclusive pode ser utilizado no transporte marítimo também, tá? Também. Muita gente fala, não, marítimo é só o FOB. Até bem pouco tempo, o Syscomex barrava, que era um absurdo. Hoje, você pode... Barrava, né? Barrava, barrava. O Incotermis é incompatível com a modalidade de transporte, que era um absurdo. Aí você tinha que colocar a FOB para atender a exigência do Syscomex, mas era a burrice do Syscomex. Você está vendo outro assunto que a gente já conversou, né? Muitas vezes o governo não tem essa visão, né, Carlos? Porque quem desenvolve lá o Syscomex, de toda forma, é o governo. Foi um iluminado lá e disse, não, só pode ser assim. Não tem sentido isso. Isso não mudou. Marítimo é FOB, estando ou não no container. Isso não tem nada a ver, absolutamente. E que mesmo você não colocando o container nas costas e levando até dentro do navio, a responsabilidade só cessa quando ele está a bordo. Quando está definitivamente a bordo, né? Se é carga solta, ela tem um espaço a ser ocupada dentro do navio. Se é um container, ele tem lá o tal do berço, né? Onde que ele vai ser alocado, não tem absolutamente nada a ver com isso. Lembrando que essa carga, ela já entra no navio já desnacionalizada, ou seja, o processo de despacho aduaneiro faz parte dos custos do exportador. Outro dia, uma empresa também entrou em contato comigo perguntando isso, né? Se ela poderia incluir os custos do despacho aduaneiro no preço da mercadoria, preço FOB. É óbvio, né, gente? São custos relacionados ao processo de exportação. É óbvio que você vai incluir esses custos no preço da mercadoria. Até porque se não o fizer, você já não está mais cortando gordura, você está cortando a carne, né? Está saindo do seu lucro, esses valores. Milton, vamos deixar claro aqui que essa é uma opinião, isso aqui é um bate-papo de opinião, a gente respeita quem pensa o contrário, porém, o que a gente tem encontrado aí é uma leitura, ao nosso ver, equivocada dessas notas explicativas e que fala, eu acho que a confusão está na ideia de que não é adequado. Se você for ler, o original está escrito lá, não é adequado. E não fala em proibido. Eu acho que é isso. Não, de forma alguma. E é o que você falou, é uma opinião nossa, tá? Até porque se tivéssemos opiniões diferentes, eu quero entender que todas as exportações que fizemos até agora estão erradas. O que não é uma verdade. Agora, óbvio, são opiniões de pessoas que trabalham aqui na prática, no dia a dia, né? Pé no barro, pé no barro. Exatamente. Só para um adendo, só que eu queria ter comentado, eu já devia ter feito isso logo no início, Carlos, que também aqui é um outro equívoco, tá? Em nenhum momento é dito que você é obrigado a usar os incotermes, tá? Em nenhum momento você é obrigado. É facultativo. É facultativo, tá? Porém, quando o fizer, aí sim você vai cumprir as regras de acordo com aquilo que está escrito, tá? Muita gente fala, poxa, mas eu não preciso usar os incotermes? Não. O incotermes é uma diretiva de vendas, tá? Que ela é sugerida. É apenas isso. No Brasil, aí o que a gente tem que pensar, em termos práticos, é o seguinte, no Brasil, nós temos o portal único, né? O Cisco Max, tá? É ali onde eu faço o registro das declarações aduaneiras, a exportação e a de importação. Toda vez que eu vou fazer um registro de uma declaração aduaneira, inegavelmente vai ter o campo lá incotermes, e eu tenho que fazer a indicação qual é o incotermes. Então, assim, por mais que você crie um termo. Carlos, eu vou te vender isso aqui na modalidade ABC. A modalidade ABC significa isso, isso, aquilo, e o ponto de risco é esse, o custo vai até aqui, ok. Beleza, você pode fazer isso. Porém, quando você for fazer o registro da declaração aduaneira, você vai ter que apropriar o incoterm de acordo com a versão 2020. O regulamento aduaneiro, inclusive, diz que a fatura comercial tem que ter um incoterm. O regulamento aduaneiro fala isso. Inclusive, a notícia Cisco Max, acho que a notícia Cisco Max número 1, né? Deste ano 2020, ou a número 2, não me recordo agora, mas vai lá em notícias Cisco Max, tá lá no portal único, não precisa nem de certificado digital nem nada, é um campo aberto. Você vai vendo, você vai ver o governo apropriando as cláusulas do incoterm de 2020 no Cisco Max. O que eu estou querendo dizer? Por mais que seja facultativo, no momento do registro da declaração aduaneira, você vai ter que fazer a apropriação. Então, qual é a recomendação? Não inventa a roda. A roda já foi inventada. usa os incoterms, tá? Como o Carlos aqui falou, o regulamento aduaneiro, artigo 557, ele fala da necessidade das informações na fatura comercial de importação, a identificação do incoterme utilizado, tá? E a Câmara de Comércio Internacional de Paris, ela faz até a sugestão, né? Cláusula, local e versão dos incoterms, tá? Porque nós estamos falando da versão 2020. Acabamos de falar aqui com o Carlos, o FOB na versão 2000 tinha outra característica. Então, assim, qual é o termo, o local de entrega e a versão dos incoterms? Escrever simplesmente na fatura fome. Isso não diz muita coisa, não. Não diz muita coisa, não. Olha a polêmica que existe, né? Você já deve ter visto isso, Carlos. A polêmica que existe, principalmente quando nós fazemos negócios com a América do Norte, onde lá nos Estados Unidos, por mais que já tenha sido solicitado pelas câmaras de comércio, abandonarem lá o famoso RAFTD, o Revised American Foreign and Trade Definition, tá? São termos muito similares aos incoterms. A última versão deles é de 1941. E lá você tem FOB Fábrica. O que é um FOB Fábrica? É um X-Works? Não sei. Tem os termos lá, FOB Aeroporto, né? Então, é muito comum, às vezes, a gente encontrar dicotomias nos negócios, onde o comprador tá falando uma coisa e o vendedor tá falando outra. Por quê? Porque não foi definido qual o termo, qual a versão dos incoterms, se é que é os incoterms que estão sendo utilizados, né? Esse é o ponto. Então, aí, é uma dica, né? Além da leitura das regras oficiais, o conhecimento que existe, né? Outra diretiva de venda que, eventualmente, pode conflitar com aquilo que você tá fazendo. Milton, obrigado pela sua gentileza de trazer esse conhecimento e da gente... De forma alguma, Carlos. ...de discutir esses detalhes que chamaram a atenção de muitos, mas que, pra gente, não mudou nada. Não mudou nada. ...talvez equivocada das notas explicativas. E o incoterms FOB continua do mesmo jeito e vale, sim, para o conteúdo. Obrigado pela gentileza, tá? Não por isso. Como falo, foi uma opinião, né? Escrevam aí pra gente, né? Vamos falar mais sobre o assunto, que é um tema extremamente importante no comércio exterior. Eu que agradeço a oportunidade, Carlos. É sempre um prazer estar aqui e vamos adiante. E pra você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se não tá inscrito no canal ainda, faça isso agora. Em algum canto dessa tela tem um ícone pra se inscrever. E se estiver ouvindo pelo podcast, fica aqui a dica pra assinar esse podcast, porque toda semana a gente tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço. Se você gostou do que a gente falou aqui, deixe seu like e até um próximo conteúdo. Até mais!